Hoje o autorismo é a final, pois o papel principal é meu. O senhor disse às galinhas, meu senhor. A diferença não é muita, as mais galinhas é... Eeeh... Eeeh... Agora vai para o Ninho! Boa noite, calendário! Agora é que vai ser! Ouviste, ô burro? Ficou aqui tudo, tudo maluco! Comigo, comigo, tudo maluco! E eu... Só começo a fazer um striptease e isto é, que loucura! Rompinho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EM CONFERENCE A CIDADE NO GRASIL E eu ponho-me... Mais uma parte desta mussarada que tens ganha para aqui, cara. Eu ponho-me, não me ponho é no Caraças. Ponho-me é... Oh, Leandro. Leandro. Chama-o para ele vir aqui. O que é que ele não está aqui a fazer? Arturo. Oh, Arturo. Arturo. O que é que és? O que é que és? Deixa-me pedir desculpa. Aceita. Aceita que vai, meninas. Paldas, meu ambiente. Caracas! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa passar, Caracas. Deixa passar. Rápido, por favor. Toda a gente! Olhe! 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 Olhe, olhe! Olhe, olhe! Olhe! Caracas! Tira a casa agora, Caracas! Tira a casa! Olhe, olhe! 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 Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe! Agora vamos à parte mais pregosa do nosso O que é a pega? É mais ou menos como é um sítio O tamanho daqueles corpos E se eu morrer, podes-me entregar o que quisesse Vamos lá então a pega Oi? Então Não podes ver um buraco Porque o cu não é vosso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sou brilhante Eu adoro Comeste linguiça Pelo sabor comeu a inteira O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou sozinho Ataca, Edu? Vai querer ser princesa Ataca! Ataca! Se eu tivesse uma cabeça que matou Eu também não ria Ataca! E se tivesse um rabinho assim então? Ataca! 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 Como é que tu és? Casa comigo, boda. Que cara gira. É só dureza. É só músculo por todo lado. Isto é autêntico, as pedras. Um tanque. Dureza, dureza. Dureza, dureza. Dureza, dureza. Isto parece plasticina. Não se preocupem, meus amigos, que ele é turmanso. Colossiante! Colossiante! Ola! 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 Fala, 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 Fala!